E aí rapaziada, como é que vocês estão? Certinho? Amanhã começa uma época importante para o Atlético na temporada, acho que é uma época que internamente todo mundo deve aguardar até com uma certa ansiedade. É uma época que vem botando o Atlético no caminho do protagonismo, vem botando o Atlético no caminho dos títulos. Amanhã começa o verdadeiro mata-mata do futebol brasileiro, né? Porque a Copa do Brasil já começou, mas como a gente enfrentou o Tocantinópolis, naturalmente o Atlético, se classificaria se uma tragédia não acontecesse. Amanhã a gente já começa contra o Bahia, daqui a pouco tem Libertar pela Libertadores. E assim, como eu falei, é o caminho que o Atlético vem conseguindo para conseguir seus títulos, né? Na própria temporada passada isso ficou muito claro quando o Atlético abre mão do Campeonato Brasileiro, onde ainda tinha uma boa colocação ali, o Atlético estava no G5, no G6, mas depois despenca no Campeonato Brasileiro para focar nas competições mata-mata. Amanhã é jogo difícil contra o Bahia, cara. Jogo difícil. Sou até a favor de vir alguns jogadores poupados, mas tenho certeza que lá em Salvador o pessoal está lidando com esse jogo como um jogo muito importante pela rivalidade que foi criada em 2018 em outro mata-mata, na época sul-americana, e também pela oportunidade de voltar a ter uma boa campanha nacional, né? Algo que o Bahia não consegue há bastante tempo. Então, assim, o Atlético precisa ficar esperto. O Bahia tem alguns jogadores ali que podem incomodar. O Raio Nascimento é um deles, o Davó vem jogando bola, sabe? O Jacaré é chato pra cacete. Então, assim, é um timezinho ali que é um time de Série B e é um time pior que o Atlético. E por isso que eu acredito que o Atlético pode vir a poupar alguns jogadores, né? Por exemplo, acho que o Terence passou da hora do Terence descansar, mano. Tá gritando por socorro. O Terence tá quase assim, pô, me ajuda, me ajuda. Porque, assim, vem numa sequência muito pesada. Então, quem sabe amanhã é um bom jogo pra gente ter o Vitor Bueno em campo, né? O Vitor Bueno que, querendo, ele voa. É o que eu sempre falei, né? O Vitor Bueno correndo, naturalmente ele voa porque qualidade, talento ele tem. Mas o Atlético, ele entra nessa zona de mata-mata, essa época de mata-mata. Onde não permite muitos erros, né? O mata-mata, ele tem essa característica muito clara. No Campeonato Brasileiro, se você fizer uma partida muito abaixo, você pode recuperar na semana seguinte. O mata-mata, ele te dá uma chance de recuperação. Foi mal no jogo de ida, você tem o jogo de volta. Foi mal no jogo de volta, acabou pra você. Então, concentração, ela precisa estar em dia lá em Salvador. Pra gente, pelo menos, vir com empate, né? Eu acho que a vitória, ele é até possível. Por exemplo, a Chapecoense, se eu não me engano, ganhou do Bahia na Série B lá na Fortinova. Acho que o Atlético, ele tem essa condição. Tem jogadores melhores que os jogadores do Bahia. Parado é, pelo menos, voltar com empate. Que na Baixada, naturalmente. Acho que as coisas, elas acontecem. Mas o Atlético vem nesse processo de melhora, né? Acho que se fosse um Atlético em outro momento da temporada, acho que o sentimento da torcida pra esse confronto contra o Bahia seria outro. Seria muito mais um sentimento de preocupação, um sentimento de questionamentos. Putz, será que o Atlético tá preparado? Será que o Atlético tá pronto? Mas hoje é um terceiro colocado de Série A, sabe? Hoje o Atlético não é qualquer coisa. Hoje o Atlético tá bem em todas as competições que disputa. E você teve uma melhora muito grande em campo. Acho que isso aí é indiscutível como o Atlético é um outro time que compete mais, que se conecta mais, que se encontra mais em campo. Desde a chegada do Filipão, a gente vê melhores individuais de jogadores que provavelmente vão atuar nesse jogo do Bahia. Kelvin, Pablo. Espero o retorno do Christian também, que vinha sendo fundamental. Vamos ver como o Christian volta de lesão. O próprio Abner, sabe? O jogador, o Cuede, o jogador diz assim, que vinham fazendo uma temporada nota 6 e agora fazem uma temporada nota 7, nota 8. E muito por causa do Filipão. Mas muito dessa melhora, eu acho que tem questões táticas e técnicas. O Filipão, ele define os 11 titulares. O Filipão define uma maneira de jogar, um esquema tático. Mas é um Filipão que ele também, ele recupera mentalmente a equipe. E quando a gente fala de Atlético e mata-mata, a gente fala sempre de uma equipe muito forte no mental, né? Eu vejo assim, nas últimas conquistas do Atlético, 2019 e 2021 principalmente, um time que enfrentou desafios, cara, gigantes, assim, nas trajetórias. Em 2019, você teve Flamengo no Maracanã, que se você não tá bem mentalmente ali, vai ser engolido pelo contexto do jogo. É um Flamengo que nos seus domínios sempre é muito forte. O Atlético, ele sai perdendo. Pra quem não lembra, rola o gol do Gabigol. E mesmo assim, o time consegue marcar um gol e vence nos pênaltis, sabe? O Atlético conseguir aquela força naquele momento, cara, foi fundamental. Aí você tem a remontada contra o Grêmio, onde o Atlético parecia morto. Uma atuação muito ruim no jogo de ida na arena do Grêmio. O Atlético, novamente, acha ali uma força pra bater de frente com o Grêmio, sabe? Um Grêmio que naquela época era um Grêmio protagonista, né? Era um Grêmio que vinha muito bem no trabalho do Renato pra pré-final contra o Inter. Um beirar rio absurdamente cheio pro Atlético enfrentar. Torceda do Inter extremamente confiante. Guerreiro metendo papinho aqui em casa e eles resolveriam. E o Atlético, mesmo assim, impediu essa situação. Então, tudo que eu enxergo é um Atlético que sempre teve esse vestiário forte, sempre teve essa mentalidade forte. 2021 foi diferente. 2021 a gente viu o confronto contra a LDU, contra a Penharol. O próprio confronto contra o Bragantino. Confrontos que botavam o Atlético como azarão. E o Atlético indo lá e se sobressaindo na Copa do Brasil, velho. Confronto contra o Flamengo. Você lembra? 3x0 no Maracanã. Então, assim, o Atlético tem capítulos recentes muito legais. E grande parte dessas noites de mata-mata, elas partem da mentalidade. E a gente vem vendo o time se recuperar nesse quesito, né? Os últimos jogos, o Atlético vem demonstrando reação em quase todos. No jogo contra o Santos, a gente sai perdendo, vira o jogo e toma um empate. Mas, no total, o Atlético joga bem, cria oportunidades. Sabe? Poderia ter saído com a vitória tranquilamente. Quem não lembra daquele gol do Cittadini, né? Que poderia ter colocado o Atlético no 3x2. Ou o contra-ataque desperdiçado ali pelo Terães. Sabe? Então, foi o jogo ali que eu acho que mudou a chavinha nesse aspecto de reagir, de competir. De ter uma mentalidade forte, de acreditar na própria equipe. Aí contra a juventude é a mesma coisa. O time sai perdendo e vira o jogo. Dessa vez a gente ganha a partida no jogo muito bom da dupla Pabllo e Terães. As individualidades, elas precisam aparecer. A gente vai falar dessas referências. A gente também teve o jogo contra o Corinthians. Sai perdendo, busca. O jogo contra o Coxa. Não desiste em nenhum momento. Conquista o gol lá no finalzinho. Então, é um Atlético, assim, que eu sinto mais preparado dentro de campo. Com a bola nos pés, mas bem preparado mentalmente também. Óbvio que eu acho que isso contagia o grupo como um todo. Sabe? Mas acho que tem alguns jogadores que são peças mais relevantes quanto a isso. Por exemplo, um Pabllo. Um Pabllo é um cara que não desiste em nenhum momento. Participa. Sabe? Pede bola. Não se acanha. O Pabllo pode ter a limitação que for, velho. Mas não se acanha, sabe? É um Pabllo que tenta a todo momento. No jogo contra o Santos foi assim. No jogo contra o Juventude foi assim. E é um Pabllo que ele poderia ter se abatido com a má fase do Atlético na temporada. Não poderia? Pô, todo mundo dando porrada no Pabllo. Todo mundo falando que o Pabllo não servia. E mesmo assim, o Pabllo ali é aquela liderança. Aquele cara chato. Um cara que eu acho que tem uma personalidade muito legal. Tem um mental muito legal. É o Nico, mano. O Nico ali junto da zaga. Eu acho que ele até dá uma tranquilizada no Pedro Henrique. Eu sempre sinto o Pedro Henrique muito pilhado. Sempre muito propício a fazer uma cagada. E o Nico, ele é frio. Ontem mesmo no Atletiba, ele segura o jogo na hora da batida do pênalti. Todo mundo veio provocar o Nico achando que ele ia bater o pênalti e ele ia dar a bola para o Kelvin. Então tem algumas atitudes dentro de campo que eu acho bem legais. O Cita, um cara que cresce muito no jogo grande. O Eric. O próprio Abner, sabe? O Kelvin. O Kelvin. Então, assim, eu acho que o Atlético, ele... Essa geração do Atlético, muitos desses jogadores, eles foram criados em meio a jogos grandes, né? Eu acho que isso faz uma diferença danada. Uma parada é você estar acostumado a ser coadjuvante, a ser coadjuvante, a ser coadjuvante. De repente, você tem que ser protagonista. De repente, você tem que estar ali no mata-mata decidindo o jogo em 180 minutos. E qualquer falha sua pode custar a classificação. E financeiramente isso tem um preço. Questão de planejamento, isso tem um preço. Mas quando você está acostumado, eu acho que você já sabe os caminhos. E parece que esse Atlético, por ter jogado sempre esse tipo de competição, ele sabe os caminhos. E ter jogado, ter disputado, ter competido. Óbvio, chegaram alguns jogadores dessa temporada, como o Quede. Mas, cara, zero preocupação com o Quede. O moleque não se esconde em momento nenhum. O Moura não se esconde em momento nenhum. O Atlético, ele contratou os jogadores, assim, de personalidades fortes. Concordo que alguns têm limitações claras. Mas o Atlético contratou um grupo, assim, de uma cabeça boa, personalidade forte. O que possibilita que o Atlético, ele sempre entre ligado e competindo nesses jogos. Competir é uma palavra muito forte pro mata-mata. Se você não compete, irmão, você vai pra fora. E a Copa do Brasil, do jeito que tá, é com sobras da competição mais acirrada, assim. Olha a quantidade de clássico que tem, mano. O Atlético até deu sorte de pegar o Bahia. Não que o Bahia seja um adversário chato, repito. O Bahia é um adversário que incomoda. O Bahia tem ali um contexto de querer derrotar o Atlético de qualquer maneira que vai ser complicado. Mas eu tô confiante. Acho que no mental a gente se sobressai muito ao Bahia. E o Filipão, né? O Filipão é um personagem muito grande nisso. O Filipão é considerado um dos técnicos mais copeiros que a gente tem no futebol brasileiro. E muito dessa situação do Filipão, ela parte de um treinador que é copeiro, que tá acostumado com esse tipo de jogo, sabe? O Filipão em Copas, pô, duas libertadores, né, velho? Algumas Copas do Brasil. A gente não tá falando de qualquer cara. Tem um cara vencedor, eu acho, no banco de reservas, eu acho que contagia muito os jogadores também. Quando o Filipão chegou, os próprios jogadores falavam, né, caramba, tem um Filipão ali no banco. É, impacta. Os caras só viam esse cara pela TV e tal. Então, hoje, referências dentro de campo, referências fora de campo. E essa referência fora de campo, ela conseguiu contagiar geral internamente. Isso aí eu não tenho dúvida, beleza? Tudo junto, era hoje. Tchau.